3, 2, 1, 0, all engine running. Olá pessoal, está começando mais um AstroCast. Hoje comigo está aqui Douglas Rodrigues, o fundador do site Universo Racionalista. Pessoal, se inscrevam em nosso canal no Youtube, o endereço é youtube.com.br e também não esqueça de dar o seu gostei. Curta também nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com.br Se você quer falar conosco, pode nos enviar um e-mail para o endereço astrocast.com. Confiram também a página Cosmos no Facebook, o endereço é facebook.com.br e também a página Carl Sagan Brasil, o endereço é facebook.com.br Os links que eu falei aqui estão na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também pode baixar o arquivo de áudio do AstroCast e também acessar o vídeo de Cosmos, uma viagem alucinante. Uma paródia baseada na série Cosmos original de Carl Sagan, produzida pelo pessoal do AstroCast. Nesse episódio nós temos o nosso primeiro e-mail. Ele diz o seguinte Bom dia, meu nome é Rodolfo Dejen, tenho 16 anos, moro em Cariacica, no Espírito Santo. Acabei de conhecer o podcast de vocês. Logo em seguida toquei todos os vídeos, inclusive o primeiro que por sinal foi muito engraçado. Adorei o papo que tiveram com o administrador da página Carl Sagan Brasil. Espero que tenha mais convidados para ter mais opiniões diversas sobre os assuntos que serão abordados. Já que adorei o podcast e vou estar divulgando o podcast para meus amigos com toda certeza. Agora falando sobre sugestões. Acho que deveriam chamar inscritos para também participarem. Pelo menos expondo suas opiniões para que haja mais interatividade. Acho isso de extrema importância para um podcast ainda mais sobre ciência. E também seria um caminho alternativo caso não consiga outros convidados para participarem dos episódios do podcast. Com certeza existem pessoas que ouvem o podcast que são tão apaixonadas pela ciência como eu e vocês. Rodolfo, eu já havia lhe respondido por e-mail, mas eu vou dizer aqui mais algumas palavras. Primeiramente, eu agradeço muito esse e-mail. Afinal de contas, um reconhecimento. É muito importante. É um retorno muito valioso para nós produtores de conteúdo. E é o que nos faz continuar mesmo quando esse trabalho não dá retorno financeiro. Você tem razão e você não é o primeiro a falar sobre a interação entre o Astrocast e os seus ouvintes. E definitivamente, eu não duvido que hajam muitos ouvintes com muito conhecimento em vários assuntos que poderiam ser abordados no Astrocast. Porém, infelizmente, existe um fenômeno aqui. Como o Astrocast ainda é um podcast iniciante, tem um público ainda um tanto pequeno, e como também é conhecido de quem produz conteúdo para a internet, não importa qual o tamanho da produção e qual o sucesso, apenas uma fração pequena do público interage com os produtores. Então, como o Astrocast ainda é muito pequeno, a quantidade de interação que nós temos com o público ainda é muito pequena, porque muito pouca gente se expressa. Mas o público não precisa ter vergonha em interagir conosco. Podem nos mandar mensagens pelo Facebook, pelo YouTube mesmo, ou por e-mail, e até mesmo dar sugestões de pautas. E quem quiser se prontificar a gravar conosco um Astrocast. Quanto aos convidados no Astrocast, os que eu chamo, ou que me são indicados, a ideia realmente é trazer vários convidados que dominam vários assuntos. Afinal de contas, isso enriquece muito o podcast, e é muito difícil uma pessoa só, no caso eu, dominar todos os assuntos para falar para vocês como uma única voz no programa. Mas é isso, Rodolfo. Agradeço muito o seu e-mail e espero receber mais e-mails de você e de outras pessoas daqui para frente. Vamos dar prosseguimento ao episódio. Douglas, antes de começar o assunto desse Astrocast, que é sobre ciência e pseudociência, fale um pouco sobre você e sobre o site Universo Racionalista. Eu sou estudante de Filosofia pela Universidade de Franca. No ano passado eu tive uma passagem rápida pelo bacharelado em Física pela UF Scarames. Tive que largar a universidade porque eu não consegui uma bolsa. Mas eu pretendo ainda voltar para a Física para continuar meus estudos. Porque mais ou menos o tema de pesquisa que eu estou envolvido envolve Filosofia da Ciência com enfoque em Física. Sobre o Universo Racionalista, eu praticamente criei ele por causa que eu não aguentava mais ver um monte de notícias falsas que eram espalhadas na web. Eu não aguentava também mais ver algo que era divulgado como se fosse notícia científica não ser de fato uma notícia científica, mas sim ser uma notícia sobre pseudociência. Ou ser uma notícia apenas de ciência, mas que tem o seu estudo como foco principal distorcido. E aí então eu decidi criar o R basicamente para tentar passar a informação científica de uma maneira mais limpa, mas também com a intenção de desmascarar a pseudociência. Porque antes de eu ter criado o Universo Racionalista eu também tive uma passagem praticamente relâmpago pelo mundo da pseudociência. Eu cheguei a participar de alguns grupos de ufologia, eu cheguei a fazer parte do Centro de Ufologia Brasileiro. E lá também foi onde eu consegui desenvolver mais o meu ceticismo para analisar determinadas imagens de óvnis que a gente recebia. Aí eu aprendi a pesquisar lá com mais seriedade. Então posso dizer que minha caminhada também na pseudociência foi o que me ajudou também a desenvolver o pensamento crítico. E me ajudou também futuramente no que eu iria criar dele depois. No começo do Universo Racionalista era só eu que administrava o blog e a página. Depois eu percebi que eu precisava de uma ajuda para envolver também outros assuntos. Porque na época era só... Eu tocava mais na parte de astronomia e na parte de ufologia. E como eu já tinha uma certa experiência na área porque eu estudava também por conta própria então eu não tinha muito trabalho a mais. Eu não tinha muita dificuldade em buscar informações referentes às áreas. E aí então, mais pra frente, quando a página começou a crescer eu comecei a montar uma equipe e fui chamando pessoas que eu considerava de confiança que eram de determinadas áreas do conhecimento. Primeiro eu foquei mais na parte de astronomia. Depois eu comecei a trazer pessoas da área de química, biologia. Depois começou a me envolver um pouco de psicologia, neurociência. E agora, bem recentemente, a gente começou também a trazer um foco mais para filosofia. Porque a gente começou a perceber que, de fato, esse problema de o que é verdade, o que é conhecimento e como separar ciência de pseudociência é uma área que envolve muitas problemáticas filosóficas no campo da filosofia da ciência. Então foi basicamente isso. Eu criei o Universo Nacionalista mais como uma forma a passar uma informação limpa, de fato, longe de qualquer sensacionalismo, de qualquer distorção e de qualquer informação falsa. e também como uma forma também de ensinar pensamento crítico para quem segue a página e o blog em si. Excelente iniciativa. O que realmente rola solta na internet é a desinformação, informações distorcidas. Tem casos recentes, bem famosos, como o acelerador de Adrons, o LHC. Tem também mitos mais antigos, como o que nós usamos só 10% do cérebro. Então a desinformação rola solta. A internet possibilitou que essa desinformação rolasse. Ela sempre esteve lá na sociedade, só que agora ela está mais explícita do que nunca. Concordo totalmente. O problema, sim, vai. Pela internet ser uma grande fonte de conhecimento, também ela é uma fonte de qualquer tipo de informação. Então se você não está apto para ter um conhecimento básico, bem fundamentado e uma postura cética na hora de se informar sobre uma determinada notícia, a pessoa não vai acabar conseguindo realmente saber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. você tem que, de alguma forma, estimular o pensamento crítico nas pessoas, que também envolve basicamente saber como analisar uma informação, saber como buscar suas fontes, saber quem são os pesquisadores envolvidos em determinada área para você poder averiguar a veracidade da informação e a credibilidade do autor. Sim. E esse aqui já é o terceiro programa, contando com o piloto, que eu vou repetir a mesma coisa, que grande parte da culpa vem da incompetência do ensino escolar, do ensino médio e fundamental. Concordo. Por exemplo, eu pretendo me formar, eu vou tentar pelo menos me formar em filosofia, caso eu não mude de área ainda, mas eu tenho, por exemplo, uma ideia, uma proposta de ensinar um pseudociência nas aulas de filosofia, mas como uma forma de analisar e saber separar ela da ciência autêntica. Eu acho que isso também falta, e eu acho que uma boa aula, uma aula bem desenvolvida com foco em filosofia da ciência, pensamento crítico, ceticismo, tem tudo para dar certo, porque é nesse momento que vai envolver muita questão de análise, reflexão, e aí que você vai estimular a pessoa a buscar mais informações sobre a veracidade daquilo que a pessoa está se informando, que a pessoa está lendo, compartilhando no momento. E como no nosso programa de hoje nós vamos falar também sobre pseudociência, a pseudociência é uma ciência falsa, só que antes de saber, antes de acusar algo de ser falso, a gente precisa saber o que significa ser o verdadeiro, o que é uma ciência de verdade. Então vamos começar por esse caminho. O que é ciência? Atualmente é uma problemática definir tanto o que é ciência como também definir o que exatamente é uma pseudociência. Inclusive também é uma problemática em aberto definir o que é filosofia. Mas a gente pode tomar como uma definição assim mais próxima do que é ciência, inclusive é uma definição que foi exposta pelo filósofo da ciência Mario Bungi no livro La Ciência, Su Método e Su Filosofia, no qual ele diz que a ciência é um corpo de conhecimento que pode ser caracterizado como racional, sistemático, exato, verificável e também, portanto, falível. Só que dentro dessa definição toda, obviamente, existem várias ramificações, várias classificações, às vezes por motivos epistemológicos ou metodológicos, que divergem-se as ciências entre si. Em ciência, segundo a definição, por exemplo, que eu tomo mais como próxima de descrever atividade científica de uma maneira mais coerente, pode-se dividir em ciências formais e ciências factuais. As ciências formais, elas têm como objeto de estudo os entes ideais, que seria mais ou menos aquela ideia platônica de o ideal, o pensamento ideal, que seria basicamente o quê? Um objeto de estudo que envolveria sistemas lógicos, sistemas matemáticos e números em si. Essas ciências formais, elas usam mais uma adequação de regra e constroem todo o seu conhecimento de acordo com uma consistência racional. As ciências formais em si, elas não têm um aspecto empírico como tem, por exemplo, a física, que, tipo, você propõe uma hipótese, você analisa os resultados, você analisa os problemas e tenta alguma forma de buscar evidência para corroborar ou refutar aquela ideia. Isso aí seria um aspecto mais empírico. Nas ciências formais, não tem isso. Então, por exemplo, você vai trabalhar muito em ciências formais com disciplinas como matemática e como lógica. Em matemática, você pode trabalhar com o problema dos axiomas, que, por exemplo, são proposições que podem ser tomadas como verdadeiras, que têm a intenção de descrever um determinado aspecto da realidade. E assim, a gente toma esses axiomas como verdadeiros e estabelece um conjunto matemático de acordo com eles. Então, é uma coisa que não requer uma comprovação empírica. Nós tomamos apenas as suas justificações como algo coerente que descreve, pelo menos plausivelmente, algum aspecto da realidade e depois estruturamos uma base toda em cima disso. Basicamente, é assim que funciona nas ciências formais. Agora, nas ciências factuais, ela trata dos entes materiais. São as ciências que envolvem um aspecto empírico. Então, por exemplo, nas ciências factuais, temos a física, temos a biologia, temos a psicologia, a neurociência. Elas se adequam a evidências, ao contrário das formais que se adequam ao conjunto de regras. Apesar também de se adequar a evidências, elas também precisam de regras. Então, toda ciência possui o seu próprio mecanismo de regras, o seu conjunto, porque a gente precisa fazer, de fato, uma hierarquização do conhecimento de acordo com sua metodologia e sua epistemologia. As ciências factuais possuem consistência racional empírica. Então, além de um belo conjunto de regras, ela tem um aspecto empírico para que a gente possa analisar determinadas hipóteses, determinadas teorias, melhorá-las, aperfeiçoá-las, buscar evidências que corroborem ou que contradigam elas. Então, basicamente, essa é a definição que a gente pode tomar de ciência. E essa definição engloba tanto as famosas exatas, as naturais, como também boa parte das disciplinas de humanidades. Envolve também linguística, sociologia, e até mesmo em certas partes, porque há filósofos que defendam isso, uma filosofia mais científica. Essa divisão que você faz entre ciências formais e ciências empíricas foi um assunto importante que você abordou agora. Por quê? Apesar de ter essa primeira divisão que você usa para definir o que é ciência, na verdade, esses dois ramos, empírico e formal, eles entraram em combate durante séculos, começando com Aristóteles e Platão, sendo Aristóteles a parte mais empírica e Platão a parte mais formal. E muitos filósofos ao longo da história negavam um lado ou outro da história. Por exemplo, na época de Galileu e no seu contemporâneo Descartes, Galileu era muito mais empírico do que formal. Já Descartes preferia muito mais o formalismo, ele descartava a parte empírica por não considerar ela muito confiável. Olha, esse embate que acontece principalmente na academia, na universidade em si, se dá mais, acredito eu, por ignorância filosófica mesmo. Porque uma postura coerente seria você pegar alguns elementos que deram certo ao longo da história da ciência e da filosofia e mesclar com alguns conceitos novos do que a gente entende por ciência e quais são as problemáticas atuais. O que eu vejo mais, de um lado, pessoas que ainda, infelizmente, depreciam o valor das humanidades como científicas e de um lado que enxergam as ciências físicas, vamos dizer assim, num sentido mais duro, como uma ciência que não tem mais nada a acrescentar ou também que pode ser futuramente tratada como algo que poderia trazer algum problema para a humanidade. Por exemplo, existe mais ou menos uma confusão vinda das disciplinas de humanas de que, em certa parte, a ciência e tecnologia praticamente seriam a mesma coisa. Onde o potencial tecnológico que algo poderia desempenhar na nossa sociedade poderia trazer problemas. Então, aí já envolve uma mistura de várias coisas. envolve uma confusão conceitual do que é ciência, do que é tecnologia, do que é política e do que é ideologia. E essa confusão é muito comum em disciplinas de humanidades. E é, inclusive, encontrado também teses relativistas que tentam depreciar o valor das ciências físicas, igualando, por exemplo, a ciência, os mitos, religiões ou superstições. Isso é um problema também. Eu acredito mesmo que seja por ignorância filosófica, porque eu não consigo enxergar, por exemplo, uma área do saber assim como a ciência, envolvida apenas em aspectos naturais em si, sobre o estudo da natureza, e acabar excluindo que seria possível de fato estudar a sociedade, estudar o homem como um todo. Então, isso também é parte de um problema que já vem acontecendo há anos já. Só que, esses problemas ainda não acabaram. Isso daí é uma coisa que eu acho que é um problema mais na educação, no caso. Então, acho que uma boa introdução de filosofia da ciência talvez poderia acabar com esse preconceito que ainda persiste nas academias. Realmente, a questão da confusão que se faz entre o que é tecnologia e o que é ciência é algo evidente na sociedade. A tecnologia, ela existe independente da ciência. Por exemplo, os instrumentos primitivos, eles eram tecnologias por definição, só que eles não eram científicos porque eles não eram construídos a partir do método científico. A confusão surge hoje em dia porque as tecnologias modernas, eletrônicas, mecânicas, elas dependem de muita pesquisa científica. Mas, inclusive, o próprio autor Brian Silver, do livro A Escalada da Ciência, defende que a Revolução Industrial, a primeira, foi muito mais oriunda do conhecimento de engenharia, do conhecimento prático, do que necessariamente do conhecimento científico da época. No corpo da metodologia científica, existem também alguns pequenos princípios que norteiam a decisão do pesquisador, só que eles, por si próprios, eles não são definitivos, são mais assim, são mais regras de bom senso. Por exemplo, a navalha de Ocam, você acha que ela é um bom princípio ou você acha que isso faz com que percamos caminhos importantes na exploração científica? Cara, o problema da navalha de Ocam é que eu acho que ela serve mais apenas como indagações absurdas que carecem de evidências para tomar melhor conclusão, porque na prática científica em si, acho que não faz muita diferença não. Por exemplo, eu não vejo isso como um problema, mas eu acho que isso aí, teoricamente, em ciência atualmente não funciona muito bem não. Para mim, hoje em dia, fica evidente que a ciência ideal é aquela que consegue, isso falando de uma ciência mais empírica, como física, é uma ciência que consegue juntar as evidências físicas com o formalismo matemático. Esse, para mim, me parece o ideal de uma ciência empírica hoje em dia. Existem dois caminhos para se descobrir algo na ciência, basicamente. O primeiro é, a partir de evidências físicas, nós extrairmos teorias e leis. Por outro lado, também é possível, a partir do formalismo matemático, concluir leis e teorias que possam existir na natureza. A diferença é que, quando a ideia vem do mundo formal, ele por si só não prova nada. É preciso a evidência no mundo natural, porque a matemática é uma linguagem que é capaz de descrever coisas assim como a linguagem portuguesa, por exemplo. Então, ela consegue descrever uma infinidade de coisas que no mundo sensível, no mundo natural, não existiriam. Eu acho que o caso mais clássico desse, pelo menos o que eu me recordo, seria o caso da relatividade, onde ela previa um ponto de singularidade matemática que, a princípio, Einstein achou estranho. Só que, posteriormente, décadas depois, foi confirmado na vida real como sendo os buracos negros. Por outro lado, existe também, na mesma relatividade, a possibilidade dos buracos brancos, ou seja, são entidades que espelem matéria que até hoje não foram descobertos. Na verdade, dizem que até hoje só se descobriu um buraco branco que seria o Big Bang. Antes, a gente não tinha uma definição geral do que era ciência. Tanto é que ciência, em sua definição em latim, significa conhecimento. E a gente, por exemplo, não tinha uma definição clara entre ciência e filosofia. Sabemos, por exemplo, que ambas eram praticamente ramificações. Por exemplo, a ciência, que antes não tinha uma divisão, uma definição clara, era um ramo da filosofia natural, no caso. E depois, com Galileu, a ciência ganhou um aspecto mais empírico e, posteriormente, conhecido também como o desenvolvimento do que denominamos como método científico. O problema é que, em História da Ciência, existe um debate de quem realmente foi o criador do que nós denominamos como método científico. Existe também uma discussão que envolve se o criador, de fato, foi Galileu, se foi Robert Grotesque, que seria um pensador, que foi bispo em Lincoln, foi uma das figuras mais preeminentes também da década de 1250, mais ou menos, nessa época. E também um debate que envolve se o criador foi Francis Bacon ou se foi até mesmo Voltaire. Existe também essa discussão que permanece aberta, mas a definição mais usada, mais tomada, é de que, realmente, Galileu seja o primeiro que inferiu o aspecto empírico que a ciência precisava. Então, historicamente, eu diria que a ciência moderna em si, já se separando como o ramo da filosofia, surgiu com Galileu. Depois, posteriormente, houve várias mudanças ao passar do tempo. Depois, em meio a algumas problemáticas que começaram a surgir bem recentemente, digamos, entre o século XVIII e o século XIX e no começo do século XX, alguns pensadores, por exemplo, viram que realmente a ciência precisava de uma definição clara, porque ainda assim ela não tinha uma definição clara para se separar do conhecimento não científico. Então, veio Popper no começo do século XX, em meio aos debates que ocorriam no círculo de Viena, na época do empirismo lógico, também conhecido como positivismo lógico, em que foi estabelecido um critério que, a priori, tinha como intenção investigar se determinadas proposições teriam sentido ou não. E uma proposição, segundo, por exemplo, Carnap, só teria sentido se ela pudesse ser verificada. Seria um tipo de empirismo radical levado às últimas circunstâncias. Popper percebeu que tinha alguns problemas com esse modo de verificar sentidos em proposições. E também acabou desenvolvendo seu próprio método que é conhecido como falsificacionismo, que seria mais ou menos a diferença entre ele e o verificacionismo de Carnap seria que, para Popper, uma teoria para ser científica, ela deveria ter a capacidade de ser falseável, ou de ser provada falsa. E isso, a partir de Popper e dos empiristas lógicos, a disciplina de filosofia e da ciência começou a ganhar espaço acadêmico. Só que mais tarde, conforme os problemas não iam avançando pelos empiristas do Círculo de Viena e por outros empiristas lógicos, eles acabaram se distanciando muito da ciência. E acabaram se focando em problemáticas, digamos, um tanto triviais. Enquanto isso, uma outra parte se desenvolvia academicamente como filosofia da ciência. E aí, a partir de Popper, por exemplo, surgem outras teses, como, por exemplo, vem Thomas Kuhn apresentando a tese da estrutura das revoluções científicas, que diz que a ciência passa por mudanças de paradigmas. A cada revolução científica, um paradigma novo é estabelecido. E depois também há alguns outros autores até que se confrontam com essa ideia de ciência regida por regras, ciências que obedecem a determinados modelos e métodos. E essa ideia veio muito com Paul Feiribendi, que também é considerado atualmente entre os filósofos científicos como um inimigo da ciência porque ele tentava igualar a ciência aos mitos e superstições. E depois disso, que a gente começou a, de fato, ter uma definição clara para separar o conhecimento científico do não científico. Apesar que atualmente a tese de Popper já esteja praticamente esquecida, já tenha caído no esquecimento, um fragmento dela ainda é utilizado nos dias de hoje. Principalmente adotado por um dos filósofos que eu admiro muito, que é o Mario Bunge, que ele acredita que a falsibilidade ainda de Popper seja um componente, mas não ela só. E aí, a partir disso, o Bunge também cria o seu próprio critério de demarcação, só que mais eficiente do que Popper. O que Popper queria fazer na época era apenas criar uma distinção clara entre ciência e metafísica em si. O que Bunge faz é criar um critério que separe ciência de pseudociência, de protociência, de ciências, semi-ciências, ou também de outras áreas que se dizem interpretação de científicas, mas não obedecem determinados conjuntos de regras. E, ultimamente, esse debate que vem ainda ganhando espaço também nas universidades. Você citou o positivismo. Poderia definir para o nosso ouvinte o que é positivismo? Bom, existe praticamente duas definições que são tomadas como positivismo. Existe o positivismo que surgiu na época de Conte, que foi um dos fundadores da sociologia, que para Conte apenas dados positivos seriam válidos, e ele também destacava que o saber científico seria o primeiro motor de progresso para o desenvolvimento do conhecimento. Então, esse positivismo surgiu praticamente com o fundador da sociologia, que é Augusto Conte. E depois surgiu o empirismo lógico, que também é chamado de positivismo lógico, mas que de positivismo de fato não tem muita coisa. A única semelhança entre o positivismo de Conte e o empirismo lógico é que ambos tinham, vamos dizer assim, uma paixão pela ciência. Colocavam a ciência como um dos motores também principais nessa busca e na construção do conhecimento. O que basicamente os empiristas lógicos do Círculo de Viena queriam fazer era alguma forma de poder eliminar a metafísica. A metafísica que basicamente seria mais ou menos o esforço pela reflexão, o esforço pelo saber, porque os pressupostos da ciência são metafísicos. Então, eles basicamente criaram algum tipo de sistema em que eles queriam que todos os fundamentos em cima da ciência não precisavam de postulados metafísicos. Então, o verificacionismo que surgiu com Carnap, basicamente, Carnap também teve uma inspiração de Wittgenstein, era basicamente que tinha como a pretensão a eliminação da metafísica. Então, para eles é toda proposição só deve ter sentido se, e somente se, pudesse ser verificada. O problema do empirismo lógico é que essa própria frase, esse próprio enunciado, ele também é desprovido de sentido e não poderia ser verificado. Portanto, é uma ideia que foi autoanequilante, ela se autoanequilou. E basicamente, como esse ramo, essa ideia do verificacionismo também, surgiu o cientificismo, mas com uma postura que visava também ser agressivo, só que de um modo um pouco diferente. No cientificismo tradicional, vamos dizer assim, a definição tradicional que visava apenas enaltecer a ciência como único conhecimento científico válido, destacava também que toda a proposição deveria ter, só poderia ser científica se pudesse ser verificada, se pudesse também ser falseada. O problema é que essa própria proposição não era uma proposição científica também não teria muito sentido e também seria autoaniquilante. Então basicamente foram teses aniquilantes que pretendiam como eliminação alguma forma de conhecimento, alguma ramificação do conhecimento filosófico, como no caso do empirismo lógico a metafísica. E eles também trabalhavam em cima de problemas lógicos. Como eles se inspiravam muito também na filosofia do Russell, eles trabalhavam em cima de problemas na lógica, na matemática. Existe uma confusão muito, que nem eu estava falando, que envolve o verificacionismo do Carnap com o falsificacionismo de Popper. Um se foca nas proposições, o outro, que é a tese de Popper, se foca nas teorias científicas. Então, o que a gente tomava como uma definição para a ciência é que toda a teoria teria que ser passível de falsificação, de falsibilidade. Basicamente, essa tese aí se mostra atualmente insustentável porque em física atualmente nem todas as hipóteses são falseáveis. Em física trabalhamos também muito com um modelo teórico, que é basicamente a gente construir um modelo com base em dados, a gente interpreta os dados dependendo da quantidade de evidência que é fornecida, e aí a gente cria um modelo para representar isso. O modelo tem como objetivo sempre representar fielmente tal fenômeno. Por exemplo, existem algumas problemáticas que a gente não pode falsear diretamente. Por exemplo, a problemática envolvendo a teoria de cordas. A gente não pode fazer um experimento direto que corrobore ou que refute o modelo de cordas. Existe também a problemática do multiverso que envolve mais cosmologia. São princípios em suma que não podem ser falseados atualmente, mas o que tornam eles científicos é a atividade geral que envolve o saber científico. Então, por exemplo, que nem eu disse anteriormente, para Popper apenas o que era falseável poderia ser ciência. Bunge, ao contrário dele, estabeleceu um método em que uma das variáveis seria um método científico, mas ele ampliou a descrição para separar corretamente a ciência da pseudociência. Ele utiliza, por exemplo, na epistemologia dele, alguns termos que quer dizer, os termos seguintes são, mais ou menos, C, S, D, G, F, E, P, A ou M, que os seus significados correspondem a C, de comunidade de investigadores, S, de sociedade, D, de domínio, G, de cosmovisão geral ou fundo filosófico, F, fundo formal, E, um fundo específico, P, uma problemática para ser trabalhada, A, um fundo de conhecimento, O, objetivo, e M, uma metodologia. Então, para a Bunge, por exemplo, o que define a ciência é um conjunto de todos esses componentes e qualquer área que não satisfazer algum desses critérios seria a pseudociência, mas aí ele também estabelece um conjunto de determinados componentes, de determinados termos que classificariam uma área como pseudocientífica. Então, como você pode ver assim, o quesito de falsibilidade, por exemplo, não é apenas um, são vários componentes que envolvem o saber científico. Então, é importante fazer bem a distinção entre o saber científico e o do não científico. A gente precisava também de uma descrição mais geral que envolvesse todas as áreas sem excluir a importância delas. Se adotarmos, por exemplo, o falsificacionismo de Popper, a gente poderia excluir boa parte da física atual do saber científico. Inclusive, saiu um artigo na Nature falando sobre esse problema que envolve o falsificacionismo de Popper em teorias físicas. Pelo que eu entendo de ciência, uma proposição que não pode ser verificada cientificamente, ou seja, que não pode ser validada e, portanto, não pode ser considerada parte da afirmação da ciência, não necessariamente ela é uma coisa indesistente ou falsa, porque a ciência, por ser um método muito rigoroso, ele acaba encontrando barreiras no que ele pode provar ser verdadeiro. A ciência parte de alguns pressupostos básicos, como, por exemplo, que o nosso mundo é real, de que o nosso mundo é compreensível e segue regras ditadas pela própria natureza. Será que é possível provar que certa atitude é ética ou não é ética? Porém, a ciência ajuda, de alguma maneira, a desenvolver a ética. Por exemplo, ao saber que todos nós temos um descendente comum e um DNA muito semelhante, é um grande incentivo para o fim, por exemplo, do racismo. Em relação aos problemas éticos e morais que poderiam até ser investigados pela ciência, existe uma postura cientificista que se diferencia de outras posturas, porque o cientificismo, apesar de ser praticamente ser tomado como uma definição pejorativa, ele é um termo que contém vários significados. E o Michael Shermer e o Sam Harris tomam uma definição de cientificismo diferente do que o senso comum toma como definição de cientificismo. Por exemplo, para o Shermer e para o Harris os problemas éticos, os problemas morais não seriam praticamente problemas de jurisdição da filosofia, mas seriam da ciência também. E a ciência teria a competência para investigar esses problemas a partir de uma perspectiva da psicologia e de outras áreas também da humanidade, além também das próprias ciências naturais como biologia e a psicobiologia que seria um ramo também, tanto da psicologia como da biologia na investigação desses problemas. Nós sabemos que o conhecimento sobre o que é ciência para a população em geral é bastante superficial, tanto é que tem aquela frase clássica do ah, mas é só uma teoria. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de uma ideia até ela se tornar uma teoria. Você pode explicar um pouco para nós como é que funciona esse processo? O desenvolvimento de uma teoria começa por um problema que já está em aberto em alguma área do saber. E geralmente é assim que começa. É descoberto um tipo de problema, você analisa tal problema, você propõe, tenta propor uma hipótese que tenta resolver este problema, você procura conhecimentos ou instrumentos relevantes para a solução do problema, tenta utilizar outras ferramentas ou outras áreas do sabedoria científico para tentar inferir mais sobre esses problemas e quais as suas implicâncias e a partir disso você tenta produzir uma nova ideia ou você busca novos dados empíricos que prometam talvez solucionar o problema. Pelo menos no sentido mais geral, você pode obter uma solução ou exata ou aproximada deste problema, investigar depois as consequências e tentar obter uma solução confiável, você faz uma prova desta solução e em seguida você faz uma recorreção dessas hipóteses que basicamente seria você propor uma hipótese, recolher dados, analisar os problemas dos dados e as consequências do problema e em seguida você concluir. Isso ainda teoricamente seria uma hipótese, ainda não seria uma teoria em si, mas aí que envolve também um dos outros termos que envolve um conjunto da atividade científica que é a replicabilidade. Então você vai publicar depois as suas descobertas, a sua resolução do seu problema num journal científico, num periódico acadêmico. Mas só para deixar claro que existem revistas especializadas em publicação científica, o que é bem diferente de revistas de simplesmente divulgação, como por exemplo Superinteressante e Galileu. Sim, correto. E aí depois essas ideias que foram publicadas nestas revistas em si especializadas, elas são expostas à crítica. Então vários acadêmicos se reúnem, leem o seu trabalho, criticam, tentam procurar erros, tentam fazer críticas que favoreçam ou que dê alguma solução melhor para aquela ideia que foi exposta. E aí determinados cientistas vão trabalhar nessa ideia e vão tentar replicar os mesmos resultados, vão tentar replicar o mesmo estudo para ver se obtém os mesmos resultados que o primeiro pesquisador conseguiu. Então sem esse mecanismo de replicabilidade, você não pode melhorar a tua hipótese. e também a diferença de determinados grupos de cientistas que estão envolvidos nessa pesquisa também dá uma certa credibilidade porque você vai ver assim, ó, não é apenas aquele pesquisador X que trabalhou em cima desse problema, cientista fulano de outro país também fez esse mesmo experimento, conseguiu replicar, obter os mesmos resultados. Ou também quando a problemática é mais intensa, quando você publica teu resultado e a pessoa que vai tentar replicar, replica teu experimento e às vezes não consegue obter os mesmos resultados que você obteve. Geralmente quando é, pode ser erro de variáveis, pode ser por causa de alguma interpretação equivocada de alguma evidência. Então é aí que envolve automaticamente aquele mecanismo de autocorreção que chamam do método científico. Então é mais ou menos isso que eu disse, além de ser um esboço de como acontece o desenvolvimento de uma teoria científica, o desenvolvimento, aprimoramento também de uma hipótese inicial, é basicamente uma explicação mínima do que é o fazer científico. É uma explicação um tanto geral do que é o método científico. Porque envolve mais ou menos o foco dessas ideias, o trabalho nesses tipos de problemas e a solução e replicabilidade destes problemas para outros acadêmicos de outras áreas às vezes até do saber, mas que tenham problemas correlacionados. Tendo esse esboço do que é ciência e o seu histórico, você poderia classificar para a gente, definir para o ouvinte o que é uma pseudociência. A própria pseudociência tem um conjunto de regras que elas costumam seguir. Como eu disse, existe também uma problemática para você definir o que é pseudociência. Essa problemática envolve também porque muitas pessoas ainda estão paradas no tempo com as teses popperianas. Mas a definição mais ou menos que a gente toma de pseudociência são conhecimentos que se passam por científicos ou que tentam ser científicos, mas não obedecem uma série de classificações do que descrevem uma atividade científica, como eu disse na definição que eu dei de ciência, que envolve toda aquela atividade científica e também esse modelo descritível que eu dei do que seria mais ou menos o método científico em si. As características mais gerais de uma pseudociência, pelo menos, envolvem no mínimo duas de dez características, que eu poderia dar como exemplo como pseudociências elas vão invocar entes imateriais ou sobrenaturais que seriam inacessíveis no exame empírico, tipo como força vital, alma imaterial, super ego em psicanálise, criação divina, em design inteligente, destino, memória coletiva que são problemáticos em parapsicologia ou apenas uma invocação pela necessidade histórica. A pseudociência com um segundo componente mais abrangente, ela é crédula, ou seja, em ciência você submete os seus resultados à crítica, você submete seus estudos para serem replicados. Em pseudociência não existe isso. As suas especulações, as suas hipóteses elas não são submetidas à prova alguma. Por exemplo, não há laboratórios homeopáticos, não há laboratórios psicanalíticos. Na Universidade de Duc, isso é importante salientar, já existiu por um tempo um laboratório de parapsicologia que investigava, entre aspas, investigar determinados fenômenos além da psique cientificamente, mas que posteriormente acabou sendo denunciado por fraudes metodológicas que ocorriam nos experimentos. Parece que mais ou menos os cientistas ali tinham uma intenção de provar o fenômeno paranormal, que seria além da psique, de alguma forma. Isso induziu eles a cometerem erros e até haver sabotagem. Bom, a pseudociência também é dogmática, no sentido de que ela não muda os seus princípios quando falham. Por exemplo, digamos que um pseudocientista postule uma ideia que se confronte com a lei da gravidade. Mesmo você tendo todas as objeções contra a sua ideia, ela vai continuar espalhando essa mesma ideia como se isso fosse verdade e ignorando que isso se confrontaria com algum conhecimento firmemente já estabelecido em ciência. A quarta, o quarto componente que isso também seria mais ou menos um componente bem geral, ela rejeita a crítica. Geralmente quando você faz uma crítica a alguma área da pseudociência dirigido exatamente também ao pseudocientista, ao invés de ele recorrer a dados, argumentações e evidências, ele apela para o famoso ad hominem, que basicamente seria uma falácia de ataque pessoal com a intenção de desmoralizar o crítico. O quinto princípio, a quinta característica de que se encontra muito na pseudociência é que ela não encontra e nem utiliza leis gerais. Os cientistas tentam buscar leis gerais para definir o seu conjunto de conhecimento, tentam buscar correlações, tentam buscar leis que unifiquem alguma ideia com outra, então há sempre essa busca. Na pseudociência isso não interessa. O sexto componente é que seus princípios são incompatíveis com alguns dos princípios mais seguros da ciência. Ou seja, você tem algumas ideias como por exemplo em parapsicologia que é a telecinesia que ela contradiz o princípio de conservação de energia. Tem o conceito de memória coletiva que contradiz a obviedade que só um cérebro individual pode recordar, que também é uma problemática em psicanálise o conceito de memória coletiva. A sétima característica é que ela não interage com nenhuma ciência propriamente dita, ou seja, os parapsicólogos e os psicanalistas não interagem com nenhum ramo da psicologia ou da neurociência. A astrologia é uma exceção porque ela usa dados da astronomia, inclusive também é uma pseudociência que já foi falseável, já foi falsificável e a pseudociência também é fácil. Ela não requer uma larga aprendizagem. Qualquer um pode aprender algo, entre aspas, aprender como algo sobre cura quântica, sobre misticismo quântico, sobre astrologia, sobre psicanálise, porque ela não tem um fundo de conhecimento autêntico, ela não tem uma estrutura que requer uma larga aprendizagem. se você vai aprender mecânica quântica na prática, você vai ter que saber cálculo 1, 2, equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais, você vai precisar saber física geral, e isso leva muito tempo. Pseudociência não, você já pula tudo isso, você só pega a parte encantadora, a parte linda da ideia, e você não possui nenhuma ferramenta ali a priori para você investigar se aquele conhecimento de fato é válido, se ele possui consistência, se ele possui clareza. O nono componente é que ela só interessa para quem tem uso prático, ou seja, ela não busca a verdade desinteressada, ela apenas busca aquilo que pode trazer algum benefício em troca, geralmente financeiro. A décima opção, a décima característica, ela se mantém à margem da comunidade científica, ou seja, os seus pesquisadores, entre aspas, eles não publicam suas descobertas em revistas científicas, em periódicos acadêmicos, eles apenas jogam geralmente em um blog, fazem palestra, divulgam suas ideias, mas nunca submetem a crítica com esse medo, eles se mantêm longe da comunidade científica. Isso quando eles não criam revistas que é só sobre aquele assunto. Isso, exatamente, também. E ainda, o mais engraçado que nessa característica se envolve muito esse problema, é que eles fazem críticas à ciência, críticas sempre infundadas, baseadas em crenças pessoais e em definições que foram, vamos dizer assim, tiradas do seu sentido, para tentar desmerecer o conhecimento científico, para dizer que, na verdade, a ciência não possui um fundo de conhecimento bem estruturado para que possa provar que as suas alegações infundadas são verdadeiras. Isso ocorre muito, principalmente para quem defende misticismo quântico, cura quântica. Eles atacam, como uma forma de espantalho, até eu diria, o materialismo intrínseco da ciência, mas que, na visão deles, o materialismo seria uma coisa de que apenas problemáticas envolvendo a matéria seriam de jurisdição da ciência e não todo o escopo envolvendo problemas em seu escopo que seriam físicos ou que haja uma terceira propriedade além das propriedades físicas, mas que não seriam necessariamente espirituais. Seria tipo, mais ou menos, como se fosse uma ideia de dualismo de propriedade que é uma problemática em filosofia da mente, que é como se existisse uma terceira propriedade que não seria mais ou menos física, mas também não seria espiritual. Faria parte do mundo natural, mas não teria propriedades materiais em si. Existem, basicamente, duas grandes estratégias de pesquisa, que seria a indução e a dedução. Sendo que a indução é basicamente a partir de uma conclusão de um fenômeno que nós estamos estudando, nós expandirmos isso, nós generalizarmos. Por exemplo, se nós dizemos que todos os planetas que nós vimos até hoje são aproximadamente redondos, isso significa que todos os planetas do universo são redondos e a gente nunca vai encontrar um quadrado. A ciência é sobretudo indutiva ou ela também usa dedução? Cara, eu acredito que a indução ainda é uma coisa importante para a ciência, mas não é o único requisito. Por exemplo, quando você faz uma descrição de um problema em geral, você vai buscar princípios também que falsiam, que vão falseando essas ideias. Então, está aqui a proposta do problema da indução que surgiu com o Popper tentou solucionar esse problema. O Bunge disse que a indução ainda seria um útil, que esse problema na verdade, o problema da indução em suma, não seria um problema, seria apenas um componente essencial para a atividade científica. Agora que você deu uma definição bastante legal do que é pseudociência, ainda há outros saberes que nós podemos caracterizar para ajudar a diferenciar. Por exemplo, o que seria uma não-ciência, uma proto-ciência, mitos e religiões? Como tudo isso pode ser diferenciado? As ciências a gente caracterizou logo no início como um conhecimento exato, verificável, portanto falível. Então, basicamente, seria aquela definição que a gente toma como ciência, um conhecimento que segue todas as características que definem a atividade científica. Proto-ciências são áreas novas do saber, são científicas porque seguem toda a atividade científica, mas são novas. A gente pode chamar proto-ciências de quase-ciências ou semi-ciências, porque são ciências que ainda estão evoluindo, mas que em sua base tem ainda problemas que estão abertos. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui com a astrobiologia. A astrobiologia é uma área científica mas ela não é propriamente ciência. Epistemologicamente, ela seria uma proto-ciência porque ela tem muitos problemas ainda em aberto, que em sua base fariam toda a diferença. Por exemplo, a gente não tem uma teoria científica para a origem da vida. A gente não sabe se existe vida fora da Terra. Nós temos um problema que envolve o problema da estropolação universal sobre a teoria evolutiva, que seria mais ou menos um problema em se existem vida fora da Terra. Se existem vidas inteligentes, como se daria o processo de evolução destes seres? Então, isso também é uma problemática em astrobiologia e envolve também muita filosofia. Então, basicamente é isso. Proto-ciências são ciências que estão nascendo. Tem todas as características que a gente espera de uma ciência. A cosmologia se caracteriza hoje como uma ciência, mas há pouco tempo atrás ela era uma proto-ciência, correto? Eu diria que a cosmologia era um ramo na metafísica. Prefiro levar essa definição pelo lado histórico. Antes, a gente não tinha uma definição clara de ciência, pseudo-ciência e proto-ciência. Então, a partir da perspectiva histórica da cosmologia, faria muito mais sentido você afirmar que ela seria um ramo da filosofia, em especial da metafísica, que posteriormente acabou se desenvolvendo como uma ciência. E saberes antigos que ao longo do tempo se tornaram ciências, como por exemplo a alquimia. Ela pode ou não pode ser considerada nessa época de transição como uma proto-ciência? A alquimia seria considerada uma pseudo-ciência porque ela não tem nenhum resultado satisfatório que corrobore com a realidade. Ela apenas ajudou, entre aspas, no desenvolvimento da química em si. mas ela não produz nenhum tipo de resultado passível de verificação, passível de teste, ela não traz nenhuma evidência e também ela já não é mais estudada academicamente. Não-ciências envolvem também disciplinas muito confiáveis, como filosofia é uma não-ciência, metafísica em si, além dos mitos e religiões. A proposta de não-ciência é apenas para classificar de um modo epistemológico metodológico o que não seria a ciência. E essas áreas, por exemplo, elas não têm pretensões de ser científicas. Por exemplo, a filosofia não tem pretensão alguma de ser ciência. Existem algumas propostas, apesar da filosofia não pretender ser científica, de que a filosofia deve ser filosofada cientificamente e que a ciência pode colaborar com o desenvolvimento da filosofia para a resolução de problemas propriamente filosóficos. Bunge toca muito nesse assunto porque existem filosofias que fazem mal ao conhecimento, existem filosofias irracionalistas, existem correntes pós-modernas que visam fazer críticas absurdas contra o conhecimento científico, que não são críticas, por exemplo, no sentido de melhorar algum problema da ciência, expor algum problema que possa ser trabalhado. Há uma crítica em forma pejorativa, uma forma de depreciar o valor da ciência. Esses tipos de filosofias que fazem mal à ciência geralmente acusam a ciência de ser machista, de ser uma ferramenta opressora, confundem, como eu disse no início, ciência com tecnologia e com ideologia, acham que por causa da ciência proporcionar certo conhecimento à tecnologia e a tecnologia possa, posteriormente, criar tecnologias que a possam acabar com a própria civilização, isso já, para eles, isso já torna a tecnologia algo ruim, e a ciência ruim. Então, tem muita filosofia ruim que é prejudicial ao conhecimento da ciência, ao conhecimento da humanidade que pode prejudicar muito a nossa sociedade. Então, o que o Bungi faz é uma proposta mais ou menos de ter uma filosofia exata ou científica que vise como objetivo melhorar a ciência e em conjunto a filosofia ser evoluída e estar sempre atualizada com os problemas atuais da ciência. Essa postura também ficou muito conhecida pelo Bungi como cientificismo moderado. É uma visão que não exclui a importância das humanidades, que entende-se por disciplinas de humanas em seu valor na sociedade, visa também esse tipo de cientificismo tentar enaltecer de fato que existe um valor na metodologia científica em relação aos outros tipos de metodologias na construção do conhecimento. Então, ou seja, esse cientificismo vai pregar mais ou menos a ideia de que a ciência possui a melhor metodologia para construir conhecimento sobre o mundo, mas sem excluir o valor da filosofia, sem depreciar o valor de outros métodos e sem depreciar o valor das humanidades no enriquecimento do conhecimento da cultura. Então, mais ou menos isso. E aí, a partir disso, Bungi cria um critério também para separar filosofia da pseudofilosofia. Para o Bungi, pseudofilosofia seria mais ou menos conhecimentos filosóficos triviais ou que não têm sentido ou que filosofa contra a ciência. Não contra no sentido de ajudar nos problemas, contra no sentido de eliminar a ciência de uma postura metodológica confiável em relação a outros métodos. Então, isso é uma definição clara, mas também essa definição de pseudofilosofia com filosofia só faz sentido para quem defende uma filosofia exata ou científica. Tem muitas pessoas que defendem o valor da ciência e acham que essa separação é trivial. Por exemplo, seria mais fácil dizer que são péssimas filosofias do que são pseudofilosofias. Você tocou num assunto que é sobre o desenvolvimento tecnológico a partir da ciência. A ciência ajuda a tecnologia e a tecnologia por sua vez ajuda a ciência. Você poderia diferenciar para nós o que é ciência aplicada e ciência de base? A ciência básica busca a verdade, mesmo que seja um tipo de pesquisa que seja desinteressada, ou seja, que a priori não tenha nenhum uso prático para algum fim futuro. A ciência aplicada busca eficácia, então mais ou menos é aquele tipo de conhecimento que vai buscar tentar aplicar esse conhecimento adquirido em ciência em algum tipo de técnica. Eu poderia talvez sinta como exemplo a psiquiatria. Eu considero ela como uma ciência aplicada porque é uma técnica baseada em ciência. Então ela busca uma forma de eficácia para fazer determinados tipos de tratamentos em seus pacientes. Existem também outras áreas que podem ser classificadas como ciência aplicada que é a neurologia e até mesmo a engenharia. Exemplos de ciências básicas, por exemplo, é o estudo de cosmologia, origem do universo, evolução da vida, que a princípio não teria um potencial de se transformar em nenhum produto ou tratamento. Eu poderia dizer que ainda são mais básicas no que dizem até os seus objetos de estudo. Diria que seria mais a tradicional física mesmo, química, tudo. Olha, eu vou te dar um exemplo. Em astrobiologia, por exemplo, mesmo que nós estejamos procurando vida em outros planetas, tentando entender a origem da vida, isso ainda tem uma aplicação prática para a sociedade. Por exemplo, se a gente conseguir entender a origem da vida de uma forma mais abrangente, de uma forma mais completa, isso poderia ajudar na aplicação desse conhecimento em áreas que trabalham com a saúde, na área da saúde, por exemplo. E algumas outras podem ter, por exemplo, a descoberta de vida extraterrestre, poderia ter a aplicação prática no desenvolvimento de uma sociologia mais robusta. Existe até uma proposta de astrosociologia, que seria mais ou menos uma protociência, seria mais ou menos estudar as implicâncias sociológicas e filosóficas que teriam na sociedade se a gente descobrisse formas de vida extraterrestres inteligentes. O primeiro exemplo de pseudociência que eu diria que é a mais famosa, que tem mais espaço até na mídia e nos meios de comunicação é a ufologia e a sua subdisciplina que é a ufoarqueologia, que é mais ou menos uma detupação do autêntico conhecimento arqueológico. A ufologia mais ou menos ganhou uma fama lá no início dos anos 50 com o famoso caso Roosevelt, que uma nave alienígena tinha caído lá nos Estados Unidos e que determinados membros do governo e do exército supostamente haviam capturado restos de uma nave, supostamente de uma nave alienígena. Depois disso, a ficção científica acabou formentando mais ainda a curiosidade das pessoas sobre a vida extraterrestre. E com isso também acabou crescendo também o nível de supostos casos de pessoas que alegam ter avistado os OVNIs. OVNIs, geralmente, pela maioria das pessoas é tratado como se fosse um sinônimo de disco voador, sendo que, na verdade, é apenas uma sigla para designar o objeto voador não identificado, apesar que existem pessoas que usam esse termo de um modo diferente. Desde então, a preocupação da vida extraterrestre e de visitas, inclusive, até na Terra, ganhou espaço acadêmico, inclusive, até mesmo Carl Sagan, Frank Drake, foram dos caras que decidiram que seria viável construirmos um projeto que visava procurar sinais de vida inteligente. E aí, daí, praticamente, surgiu o projeto 7. O problema é que a maioria dos ufólogos que ainda defendem de alguma forma as supostas evidências que eles alegam ter na mão deles e também de outros pesquisadores, é que eles alegam que os projetos 7 seriam uma ramificação científica da ufologia, o que não é verdade. O projeto 7, na verdade, faz parte de um conjunto de pesquisa que envolve radioastronomia com astrobiologia. Então, mais isso, a gente pode fazer também uma definição mais clara também das duas áreas. Existe uma problemática também que, pelo menos, nunca vi nenhuma pessoa tentando fazer uma divisão clara entre astrobiologia e ufologia, que aí acontece a confusão sobre as duas áreas e qual que é a ciência e qual que é a pseudociência. Basicamente, podemos, então, definir a ufologia como estudo hipotético de objetos voadores não identificados. O que torna essa área uma disciplina não científica é que ela não segue nenhum rigor acadêmico. Ela não segue nenhum rigor científico, ela não segue o método, não existem cientistas da área de ufologia. Existem alguns cientistas que não são propriamente ufólogos que tentam se dedicar à ufologia, mas com a intenção de analisar determinados casos. Mas são poucos honestos que existem nessa área. Bom, basicamente o que? No campo ufológico, qualquer pessoa pode levantar a bandeira, fazer fama sem qualquer progresso, sem apresentar qualquer estudo rigoroso no campo acadêmico. que basicamente seria o que? Consistir em utilizar uma metodologia científica, que seria publicar suas descobertas em revistas de alto impacto e submeter suas descobertas à comunidade crítica e ter seu trabalho obviamente revisado por pares. Na ufologia não tem nada disso. E também existe a mesma confusão também que os ufólogos prejudicam muito e vai de contramão direto à ciência de pessoas que chegam com dúvidas e vão perguntar para os ufólogos por exemplo o seguinte problema Ah, eu estava deitado na minha cama e eu senti uma presença de um alien me raptando ao cima de mim e eu não conseguia me mexer. Isso daí é geralmente caracterizado como paralisia do sono mas aí a pessoa acaba se informando com um profissional errado e aí ele acaba criando uma especulação toda sem fundamento de que na verdade a pessoa recebeu visita de um ser extraterrestre até porque a pessoa muitas vezes não apresenta qualquer tipo de hematoma ou qualquer prova que seja passível de uma análise científica e aí a pessoa acaba acreditando nisso por causa que sei lá talvez ela tenha confiança plena no caráter na ética de um ufólogo e geralmente as pessoas também acabam dando preferência a ouvir algo que condiz mais com as suas crenças pessoais do que propriamente procurar uma explicação direta objetiva científica e que tire toda a emoção daquilo que a pessoa vivenciou então tem muito desse problema a ufologia em si ela não trabalha com nenhum tipo de evidência científica ela não tem nenhuma evidência ela trabalha apenas com documentos registros militares que são tudo mais ou menos baseados em que? anedotas que seriam basicamente relatos testemunhos observações de pessoas que alegam ter visto algo e que não podem ser colocados à prova então você não tem como analisar cientificamente essas indagações essas afirmações que são feitas no campo ufológico a única coisa que poderíamos fazer de científico dentro da ufolodia mas ainda ela não se tornaria uma área científica é fazer o que eu fiz praticamente no clube você vai receber vídeos você vai receber imagens ou talvez você mesmo possa avistar alguma coisa e você aplicar conhecimento fotográfico conhecimento de imagem para tentar analisar o que é aquele suposto ovni que foi fotografado ou o vídeo no que ele foi filmado e por exemplo na maioria dos casos que eu mesmo tive que analisar lá no clube eram fotos de fenômenos naturais como ralos solares nuvens lenticulares reflexos da lente da câmera com o ambiente úmido que produz o famoso efeito landsflating e também até pessoas que fotografaram um corpo celeste por exemplo um planeta que apareceu em determinado dia em hora que a pessoa tirou a foto e aí a pessoa não sabia o que era aquilo não conseguia identificar porque não tinha um conhecimento científico básico para poder tomar uma conclusão boa sobre o que ela eventualmente tenha visto no céu então tem muitos desses problemas também na ufologia e que vamos dizer assim que poderia até ser uma área que poderia ser estudada academicamente mas se não tivesse tanto retrocesso ao seu favor tanta coisa para atrapalhar seu desenvolvimento de alguma forma no caso de objetos voadores não identificados no céu a gente a gente nem precisa da ufologia porque a astronautica já faz esse serviço de monitorar os céus tentar identificar objetos desconhecidos que poderiam até ser espiões então já tem todo esse ramo assim que a gente vê a ufologia atualmente a gente fala assim nossa ela não tem nada acrescentado é apenas uma área que trabalha com relatos se a gente quer procurar ET a gente vai para astrobiologia se a gente quer identificar algo no céu a gente vai para o astronautico então a gente já vê esse problema logo no começo também e é uma área que não se desenvolveu em nada parou no tempo agora sobre a ufo-arqueologia que seria pesquisas arqueológicas para coletar evidências de que foram visitados por seres extraterrestres me parece que isso começou na década de 60 com o livro eram os deuses astronautas que inclusive ele tinha um ponto de interrogação no título e que esse ponto de interrogação foi esquecido porque a partir daí ele criou toda uma legião de seguidores que afirmava categoricamente que sim que eram os deuses astronautas que você pode nos dizer sobre ufo-arqueologia bom primeiramente o Danica eu considero um gênio ele foi a minha primeira fonte de inspiração no mundo do conhecimento depois dele veio o Sagan que acabou com toda a minha admiração que eu tinha pelo Danica mas ainda eu considero um gênio por quê? porque ele escreveu um livro de ficção um livro de ficção assumidamente de ficção onde ele apresentou ideias que violariam todo o conhecimento arqueológico já firmemente já estabelecido e muita gente acreditou naquilo e o mais engraçado é que posteriormente quando ele percebeu que aquilo estava dando dinheiro que os livros dele estavam sendo vendidos e que o tema tinha ganhado espaço e até debate acadêmico ele percebeu que ele deveria começar praticamente a defender aquilo não sei se pessoalmente no sentido vamos dizer assim da crença dele ele já realmente acreditava que aquilo poderia ser feito por seres de outro planeta mas a impressão que me passa é que ele percebeu que aquilo tinha realmente um lucro fantástico que aquilo poderia fazer a carreira dele alavancar e aí ele usou isso como uma escada uma escada para o sucesso para divulgar mais ainda essas ideias o problema é o seguinte o próprio Daniken ele falsificou evidências para sustentar suas alegações de que os aliens haviam nos visitado no passado e que tinham construído movimentos megalíticos outros pesquisadores entre aspas pesquisadores pseudocientíficos que vieram logo após a fama de Daniken um deles é o Skitchin trabalhava muito também com a ideia de pegar os escritos sumérios traduzir de qualquer jeito traduzir de uma forma sem sentido uma forma obscurantista para depois fazer uma conclusão preceptada de que na verdade os sumérios tinham previsto que algum planeta ali fora de órbita existia e posteriormente ele poderia se chocar com a terra daí surgiu o mito de Nibiru em suma resumindo basicamente tudo isso porque é uma história bem longa o Daniken assumiu na biografia dele que ele tinha falsificado evidências para sustentar suas alegações porque a comunidade científica não dava credibilidade pelo que ele falava só que também o que o History também faz em seus documentários não chama pesquisadores da própria área para interpretar supostas evidências que eles têm porque pelo que você pode tomar como base nessa ufo-arqueologia o que eles fazem é o que? pegam desenhos antigos pegam escrituras antigas reinterpretam do jeito que eles entendem por exemplo ah, eles adoravam um deus que um deus-sol aí já pegam e transformam esse mito de um deus em algo que poderia ser um extraterrestre que visitaram eles no passado e também ignoram também que as pirâmides no começo tinham muitas falhas de engenharia se você fazer uma comparação entre a idade das pirâmides você percebe que existe uma grande diferença no seu formato arquitetônico só conforme foi passando os anos que as pirâmides foram ganhando um formato praticamente mais padrão mais triangular de fato mas se você chegar perto você vê que aquela perfeição na verdade é apenas como se fosse uma ilusão de ótica porque existem várias falhas e os blocos também não são cortados firmemente retamente tem muita falha ali ainda de engenharia então digamos que mesmo que aliens estejam nos visitados no passado e tenham usado uma tecnologia robusta para construir as pirâmides bom esses aliens também seriam primitivos porque as pirâmides também são muito falhas e eles ignoram tudo isso eles só querem destacar que isso daqui não poderia ser feito por uma mão humana ou porque não temos uma explicação X para um determinado acontecimento logo só podem ter sido aliens é o famoso argumento da ignorância e é basicamente isso é assim que resume basicamente a história da UFO Arqueologia é uma distorção de verdadeiras evidências dos estudos arqueológicos inclusive tem um casal que criou um blog que se chama Bad Archaeology que desmistifica essas distorções que existem no campo da pseudo-arqueologia e que muitas vezes se confronta se os leigos principalmente acabam não conseguindo separar qual que é a autêntica área arqueológica então ainda falta um tipo de trabalho assim eu acho que no Brasil porque eu desconheço então nós temos aqui uma pequena listagem de pseudo-ciências para que nós exploremos um pouco afinal a listagem é grande e a próxima aqui seria a cura quântica e o misticismo quântico essa é particularmente interessante porque ela deriva da ciência física quântica que é uma ciência de fato ela não é uma pseudo-ciência ela é filha do trabalho de Einstein apesar de ele não gostar muito dessa filha é de uma complexidade absurda não só matemática mas também para a própria epistemologia da própria filosofia da ciência e a partir disso se criou toda uma série de mitos em volta dessa ciência que capturou inclusive muitos físicos sobre cura quântica misticismo quântico eu não tenho muito o que falar sobre isso porque basicamente a distorção é clara mecânica quântica física quântica trata apenas do estudo de objetos microscópicos de partículas subatômicas vamos dizer assim de um sentido mais geral o que a cura quântica e o misticismo quântico faz é inferir princípios sobre autoajuda que já não são científicos e aí o que eles fazem é tentar passar uma falsa consistência física em algo que não é propriamente de objeto físico para autoajuda então mais ou menos eles envolvem também ideias esotéricas fazem toda essa confusão conceitual porque a mecânica quântica em si é difícil de ser compreendida mas é basicamente isso porque não tem muito o que falar porque é uma coisa que fica explicitamente claro quando você se depara com a autêntica mecânica quântica em relação aos mitos aos misticismos e às cores quânticas que são envolvidas em sua deturpação o nosso próximo item são medicinas alternativas acupuntura homeopatia e reiki o problema das medicinas alternativas em especial acupuntura é que ela é uma área que alega que ao aplicar determinadas agulhas sobre determinadas regiões do corpo essas agulhas afetariam de alguma forma o sistema nervoso do corpo ou até uma influência energética a acupuntura originalmente ela é dualista porque ela trabalha já com a ideia de que existem determinados chakras no corpo que essas agulhas ajudariam a estimular então aí já envolve também uma problemática que se distancia muito da ciência essa visão dualista de energia mas não no sentido físico mas no sentido espiritual esses misticismos eles adoram falar de energias só que eles nunca tem uma unidade de medida para essas energias o trabalho que elas conseguem executar nada é uma coisa completamente aleatória não tem nada exato e como é de característica de quase toda a pseudociência essas energias são imensuráveis ou seja não são passíveis de ser medidas não são passíveis de ser verificadas por experimentos científicos então portanto fica impossível você criar uma hipótese uma teoria que refute isso direto ou seja ela foge automaticamente seu postulado já propôs isso de fugir de uma verificação experimental então você não tem acesso a isso diretamente mas então depois disso dessa ideia de fluidos de chakras em determinadas regiões do corpo vem a ideia também que a acupuntura poderia de fato trazer algumas melhorias quando aplicadas em determinadas partes do corpo que poderiam até melhorar o funcionamento entre aspas do sistema nervoso o problema é o seguinte existe um site que em inglês mais ou menos seria chamado qual é o perigo disso que expõe determinadas pseudociências e medicinas alternativas e ele expõe que existem muitos casos de pessoas que ao utilizar determinadas medicinas alternativas como acupuntura ou até mesmo homeopatia tiveram complicações médicas e outras até que vieram a falecer o fundo o básico pra gente matar mais ou menos essa parte de acupuntura é que foi lançado se não me engano não sei se foi em 2012 ou 2013 no site Science Based Medicine que é um dos famosos sites de medicina baseada em evidência onde analisou a eficácia da acupuntura através do pesquisador Steven Nolan se não me falha a memória onde ele concluiu que realmente depois de analisar todos os estudos sobre a eficácia da acupuntura e inclusive fazer meta-análises sobre a sua eficácia concluiu que a acupuntura não funciona que seria apenas um tipo de placebo teatral nada mais do que o que? a crença de que aquela coisa vai te curar e enfim não vai te trazer nenhum benefício de fato para melhorar da sua condição em relação ao método então ou seja seria mais benefício da tua crença do que do método isso também é uma característica essencial também da homeopatia o efeito placebo nada mais é do que a percepção da pessoa de que aquele tratamento vai trazer algum benefício por causa dessa percepção ela acaba melhorando um pouco só que o efeito placebo ele não é uma panaceia ele tem uma capacidade de benefício bem limitada de fato ele tem uma capacidade de benefício bem limitada mas ainda assim pelo que a gente conhece no máximo seus impactos podem ser mais psicológicos do que propriamente fisiológicos mas ainda existem estudos acerca do placebo mas de qualquer forma não é uma coisa que valida a eficácia do método da medicina alternativa então e o outro problema é a homeopatia a homeopatia nada mais é do que a ideia de que você diluir um determinado princípio ativo de uma planta por exemplo em tantas vezes na água esse princípio ativo ainda vai estar presente lá e de alguma forma vai te trazer algum benefício para algum tratamento em seu problema de saúde o problema é que não existe nenhuma evidência já foram feitos trilhares de estudos sobre a eficácia da homeopatia e concluiu que realmente aquela famosa balinha de que poderia ser definida apenas como uma balinha de açúcar ou apenas água nada mais é do que farinha ou apenas água ou seja não é nada ela não tem nenhum princípio ativo da planta para que tenha algum tipo de influência no organismo no corpo para trazer algum tipo de melhoria e aí também novamente entra o famoso efeito placebo na homeopatia o problema é que quando a homeopatia surgiu que foi iniciada por Samuel Hahnemann se não me falha a memória ele tinha uma intenção boa que era produzir um tipo de remédio um tipo de tratamento para curar determinados problemas da sua época ele não fez isso por mal eu não classificaria ele como um pseudocientista o problema é que depois disso a gente obteve ferramentas necessárias que pudessem permitir que a gente pudesse fazer determinados testes e agora sim a gente sabe que de fato isso daí não tem nenhuma comprovação científica de que funcione há pessoas que seriam capazes de confundir homeopatia com vacina ou seja ela se a homeopatia não funciona então as vacinas também não funcionariam porque elas também se baseiam em diluição do princípio ativo a diferença dos dois métodos é bastante grande para começar a homeopatia ela defende que quanto mais diluída a substância mais efeito aquele suposto medicamento teria ou seja a diluição é tanta que não restaria no frasquinho do remédio homeopático sequer uma molécula do princípio ativo numa vacina vamos supor que seja uma vacina contra algum tipo de bactéria pega-se bactérias enfraquecidas coloca-se dentro da vacina e se injeta no corpo as bactérias enfraquecidas não teriam a capacidade de adoecer o corpo mas mesmo assim o corpo teria a capacidade de reagir e se prevenir caso aquela bactéria em sua versão com todo potencial invadisse aquele organismo bom e o reiki é considerado como uma prática explicitamente espiritual como é defendida pela maioria que consiste apenas ao meu ver pelo menos porque existem várias ramificações também do reiki que as mãos liberariam determinados tipos de energia e que essas energias poderiam ser transferidas para outra pessoa seria mais ou menos um tipo de equilíbrio energético que poderia proporcionar à pessoa determinados alívio para determinados problemas o problema também mais ou menos que entra naquele outro problema das outras pseudociências anteriores ela também é conhecida por causa dos seus efeitos placebos e também foi divulgado muito na internet que existe uma dissertação de mestrado de um aluno da USP que tinha comprovado que reiki funciona que o poder de cura pelas mãos realmente é comprovado pela ciência mas na verdade um artigo que foi publicado pelo Buri Voador desmascara toda essa dissertação e também recentemente o EFarsas fez um ótimo artigo sobre isso que demonstra que na verdade isso não foi de fato um estudo científico ele também não foi replicado e também não tem evidência que corrobore com essa ideia de que o reiki funciona o último que sobrou é a parapsicologia e a psicanálise a parapsicologia mais ou menos surgiu no final dos anos 1890 a parapsicologia acabou sendo uma área que ganhou o interesse dos cientistas da época por causa do crescimento do espiritismo um dos famosos cientistas que acabaram ficando encantados com esses fenômenos foi o famoso físico e químico William Crox William Crox foi um dos fundadores da Society for Physical Research que era a sociedade de pesquisa psíquica parapsíquica no caso e que também mais pra frente em 1985 mais ou menos acabou também fundando a sociedade americana de pesquisa psíquica uma foi fundada em Londres e a outra foi fundada nos Estados Unidos a intenção era estudar os fenômenos paranormais através do rigor científico essa ideia toda que acabou encantando eles surgiu mais ou menos por causa dos dos truques que as irmãs Fox faziam que foram elas que praticamente foram uma das responsáveis por esse fenômeno do espiritismo começar a crescer na época tanto é que foi graças a elas se não me falha a memória que o Alan Kardec o tipo de codinome que ele usava na época que acabou também se convertendo se não me falha a memória ele era um descrente que posteriormente acabou sendo enganado por essa fraude das irmãs Fox e acabou depois construindo ajudando a construção toda desses ideais espirituais então praticamente a parapsicologia está intimamente ligada com o espiritismo lá na Europa no começo e aí o que aconteceu nesses institutos de pesquisa bom era instituto sério de pesquisa que tinha como objetivo estudar o fenômeno paranormal e parapsíquico de uma maneira científica de uma maneira séria o problema é que isso que cantou demais os cientistas que eles já entraram nessa achando que de fato o fenômeno era real então o que aconteceu foi eles começaram a ter cometer falhas grotescas em suas pesquisas houveram muitas falhas metodológicas e houveram também tentativas de fraude para corroborar o fenômeno paranormal e também houve um grande problema que como muitos desses truques eram feitos por mágicos ilusionistas eles não tinham a mesma habilidade de um mágico para saber quando um determinado negócio era um truque ou não os mágicos conseguiram de fato enganar cientistas por isso que mais para frente o James Rand ganhou uma grande importância no cenário mundial da comunidade cética em desmascarar esses charlatões por causa que ele ensinou alguns cientistas ele deu as ferramentas necessárias para determinados cientistas estarem cientes de como pesquisar o fenômeno supostamente paranormal por causa que como eles eram cientistas eles não estavam preparados para de fato para serem enganados por truques de mágica por truques de ilusão principalmente com o passar do tempo essas descobertas foram expostas inclusive por um nome de um mágico da época que eu não lembro o nome mas que o James Rand se inspirou nele e aí a área acabou caindo em discrédito o que era mais ou menos uma ideia de estudar um fenômeno sério através da ciência acabou mais se tornando um centro para a procriação mais ainda de crendices pseudocientíficas e aí isso quando chegou mais ou menos na era Randy chega até agora Randy inventou aqueles famosos desafios céticos no qual ele diz que se alguém chegasse para ele e demonstrasse que realmente fossem poderes paranormais poderia ganhar o prêmio de um milhão de dólares o problema é que todas as pessoas que tentaram receber esse prêmio nenhuma conseguiram passar nem dos testes iniciais todas foram expostas todas as pessoas tevem as suas credibilidades ali que se sentiam alguma pelo menos no meio em que trabalhavam acabaram perdendo e o Randy desmascarou todos com sucesso e até hoje a parapsicologia foi uma tentativa de ciência que nunca conseguiu produzir um resultado satisfatório nunca conseguiu produzir de fato algo que corroborasse com as suas ideias iniciais e foi a ciência que já nasceu morta ou seja ela já nasceu em meio a tentativa de fraude sempre com a intenção de querer provar o fenômeno e ignorando que isso talvez poderia até não existir e a outra a pseudociência vamos dizer assim que espantaria muita gente em ser chamada assim é a famosa psicanálise a psicanálise eu acho que é muito importante fazer uma visão clara que psicanálise não é a mesma coisa que psicologia a psicologia é uma área da ciência de fato ela é uma ciência tanto natural como social que investiga os mecanismos do comportamento investiga também a parte a sua parte que envolve também o estudo do cérebro juntamente com a neurociência se baseando mais ou menos nos estudos em neuropsicologia e a psicanálise é uma área que está aquém está separada vamos dizer assim de todo o conhecimento do saber científico é uma área que não interage com a neurociência não usa os dados da neurociência a seu favor basicamente a psicanálise é uma disciplina que parou no tempo é comum que utilizem um certo argumento de que Freud não pretendia que a psicanálise fosse uma ciência mas isso é realmente falso porque em mais ou menos não me recordo bem um ano mas foi numa das primeiras tentativas dele tentar tornar a psicanálise uma ciência empírica ele disse senhoras e senhores permitam-me que para concluir eu resumo o que tinha que dizer sobre a relação da psicanálise com a questão de uma Wanzhen Tung que basicamente seria uma tradução do alemão para cosmovisão que em minha opinião a psicanálise é incapaz de criar uma cosmovisão por si mesma a psicanálise não precisa de uma cosmovisão ela faz parte da ciência e pode aderir a essa cosmovisão científica todo o semelhante nosso está insatisfeito com essa situação que exige mais do que isso para o seu consolo momentâneo haverá de procurá-lo onde o possa encontrar não o levamos a mal e não podemos ajudá-lo mas nem podemos por causa disso pensar de um modo diferente basicamente ele quer dizer que a psicanálise está segundo a opinião dele inserida em uma cosmovisão científica e que ela tem as características de uma ciência empírica então ele pretendia mesmo que a psicanálise fosse uma ciência empírica ela tem alguns problemas principais em especial separa os seis bom a ontologia da psicanálise que é algo que poderia explicar só com uma visão científica as ontologias das ciências factuais é realista porque simplesmente acredita que o mundo existe independente da nossa consciência e que pode ser explicado sem recorrer a qualquer entidade sobrenaturais ou que não sejam passíveis de refutação na psicanálise que visitemos como exemplo o inconsciente freudiano e o super ego o segundo problema da psicanálise é que ela não tem coerência externa ou seja nenhuma ciência pode propor hipóteses que contradigam outras hipóteses bem estabelecidas em outras ciências na psicanálise inclui especulações sobre a energia psíquica que não é mensurável e também é discutida por sistemas não materais e ela negaria também a física entre outras várias conjecturas que já foram demonstradas falsas pela psicologia pela neurologia e pelas neurociências como por exemplo eu geralmente gosto de usar um exemplo de um pressuposto de uma ideia da psicanálise em si que é a repressão de memórias traumáticas que ela foi falseada por evidências em neurociência a psicanálise também falha no quesito a falsibilidade porque geralmente toda hipótese ela deve ter algum mecanismo que possa ser testado experimentalmente direto ou indiretamente e ser susceptível de refutação a psicanálise ela contém várias construções que são irrefutáveis como o complexo de étipo na formulação de Freud e outras que foram já também refutadas experimentalmente como eu disse que é a repressão de memórias traumáticas o quarto componente é a sua exatidão a linguagem da psicanálise ela deve ser clara precisa exata a fim de evitar ambiguidades em psicanálise existem conceitos com mais de um significado por exemplo libido libido tem vários significados e também autores como Lacan faz uso e abusos de disciplinas matemáticas como topologia lógica e matemática sem obedecer qualquer regras das mesmas eles simplesmente aplicam fórmulas tentando explicar sistematizar a ideia suas ideias de alguma forma mas tudo sem um menor cabimento a psicanálise também tem o problema da sobreposição ou seja é o compartilhamento das investigações científicas e interações com outras ciências por exemplo na economia ela se utiliza da história e da sociologia da química ela se utiliza da física a psicanálise nesse problema ela está só apesar de no passado ela ter se aventurado por outras áreas que pretendiam explicar por exemplo a origem da cultura através de uma ajuda metodológica da antropologia ela não conseguia avançar na área a psicologia por outro lado ela interage com a neurociência ela interage com a biologia e aí interage também com outras ramificações do saber por exemplo também existem alguns estudos que envolvem um pouco de física no entendimento da psicologia então existe muita interdisciplinaridade com as ciências existem muitas trocas de saber existe por exemplo também uma área da psicologia que é a biopsicologia ou psicobiologia que também se faz uso do conhecimento biológico para uma melhor compreensão do comportamento da mente humana da evolução do cérebro entre outras coisas e também o último componente que eu acho um dos mais essenciais que é a comunidade crítica a ciência como eu disse no começo do podcast ela deve ser submetida a crítica a ciência se expõe a isso aliás voluntariamente a isso a psicanálise ela evita a crítica ideias de Freud decidiram dogmaticamente que ninguém poderia falar sem psicanálise sem ao menos ter uma formação na área o problema é que boa parte das pessoas que tem formação em psicanálise se não todos a maioria não fazem críticas a psicanálise em si geralmente criam mecanismos para defendê-la ainda mais dos ataques que ela sofre eu diria que isso acontece muito por causa que a terapia psicanalítica ela é cara ela leva muito tempo para ser utilizada ou seja é uma terapia longa que as pessoas gastam muito dinheiro e no fundo é uma terapia ineficaz porque ela não tem nenhuma evidência que suporte a ideia de que ela traga alguma melhoria então as suas terapias suas terapias psicanalíticas são muito questionáveis pela falta de evidência e pela falta de algum mecanismo que possa ser testado o que é diferente da terapia cognitivo comportamental que é uma das terapias que foram primeiras baseadas em evidências científicas que ajudou também mais ainda na evolução da psicologia como uma ciência você falou muito da interdisciplinariedade das ciências isso é uma coisa bem importante afinal de contas a ciência ela estuda a natureza isso inclui o ser humano também que faz parte da natureza e essa divisão entre física química psicologia na verdade é uma divisão para que nós humanos consigamos compreender a natureza de maneira sistematizada porque estudar ela de uma forma unitária seria extremamente complexo então a interdisciplinariedade é natural afinal de contas tudo faz parte da mesma coisa de uma mesma verdade natural que é justamente o que as pseudociências como você falou evitam fazer dentre outros problemas que a especial dos ciências tem douglas rodrigues eu agradeço muitíssimo a sua presença foi um podcast fantástico com muito conteúdo deixo o convite aberto para participações futuras beleza agradeço valeu pelo convite eu tentei sintetizar ao máximo das ideias que foram expostas porque tem muita coisa que por exemplo que eu falei que poderia ter dado um podcast inteiro então eu tentei mais ou menos resumir mais ou menos a ideia central para que as pessoas também sejam curiosas e busquem essas informações também por conta própria falando nisso você tem sugestões de bibliografias? olha principalmente para quem quiser interar nesse assunto de pseudociência filosofia da ciência é recomendável que se comece por autores como Karl Popper em especial a lógica da pesquisa científica conjecturas e refutações depois é essencial também livros do Thomas Kuhn como a estrutura das revoluções científicas e também depois disso que existem também alguns livros que são importantes principalmente para quem vai seguir carreira acadêmica mas se não for essa intenção você pode já também seguir os livros do Bunge que também são ótimos livros sobre metodologia científica sobre método de investigação filosófica e problemas da pseudociência que são em especial os livros La Ciência Su método Su filosofia Live Instigação Científica Pseudociências Vaiatimo que é um livro do Bunge que ele expõe várias pseudociências no livro Yasser refuta 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 e também um livro essencial dele que na verdade é um tratado que se eu não me engano tem oito volumes que é o tratado básico da filosofia os dois primeiros volumes são traduzidos para português e o resto tem espanhol e também tem inglês para quem tem melhor domínio com a língua então fica essa minha recomendação para as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre como ocorrem as divisões entre ciência e pseudociência quais são os problemas trabalhados em filosofia da ciência quais são as notícias falsas geralmente que circulam na web que são passadas também como ciência ou se você também quer se informar sobre assuntos relacionados à ciência que envolve também muito trabalho em divulgação científica você pode conhecer o meu projeto que é o Universo Racionalista nosso site é universoracionalista.org nele temos aproximadamente 200 membros das mais variadas áreas do conhecimento temos também um colaborador que faz pós-doutorado em astrobiologia na NASA temos também neurocientistas psicólogos físicos astrônomos e a gente está aprimorando ainda e aumentando cada vez mais a nossa equipe para que englobe todas as áreas do saber porque eu acho que de fato se a gente quiser transmitir uma informação a gente tem que ter conhecimento a gente deve ter pessoas ali o suficiente para questionar se aquela notícia realmente é verdadeira para analisar um determinado problema e para a gente escrever um artigo ou traduzir até um artigo mas que seja de melhor qualidade então a gente precisa ter no fundo também pessoas especializadas que nos orientem ao melhor caminho de buscar uma informação boa seja sobre ciência seja sobre pseudociência ou seja até para fazer uma crítica bem elaborada a um texto pessoal que você elabora então podem curtir também nossa página no facebook facebook.com barra universo racionalista e lá a gente divulga praticamente todas as notícias todos os problemas e às vezes postamos sobre algumas pseudociências que geralmente ganham espaço na academia apesar que a gente colocou esse tema um pouco mais como secundário para abrir mais espaço para filosofia que antes não era bem vista até em portais que divulgam ciência e agora o pessoal está abrindo mais um leque de ideias sobre a importância real que a filosofia tem no conhecimento científico e pessoal até o próximo episódio o próximo episódio